Vamos lá, matemática objetiva, gente, vamos resolver o valor dessa expressãozinha aritmética aqui, ok? Bem, primeiro, nós temos uma fração elevada ao expoente negativo. Gente, se a gente usar uma importante propriedade da potenciação, sempre que você tiver uma fração e o expoente for negativo, você inverte a fração que o expoente fica positivo. Então, o inverso de 1 quinto é 5 e o expoente passa a ser 2, tudo bem? Vamos lá, aqui quando você tem uma fração elevada a 2, você leva o numerador e o denominador. Então, aqui nós ficamos com 1 sobre 25. E aqui nós temos uma raiz cúbica de menos 27. Gente, a raiz cúbica você pode eliminar essa raiz simplesmente fazendo uma simplificação. O 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, perfeito? Então, quando você, se você pegar 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Se você cortar esse 3 com esse 3, você simplificou, então esse menos 3 sai. Então, o que vai acontecer, galera? Nós vamos ter aqui que 25, desculpa, já dei o spoiler, né? O 5 ao quadrado é o 25. Nós temos mais 1 sobre 25, que é essa fração aqui, e esse resultado dá menos 3. Esse menos 3 é exatamente o que saiu. Ou seja, galera, basta fazer um MMC, bota o denominador 1 e denominador 1, ok? O MMC de 1, 25 e 1 é o próprio 25. Então, vamos lá. Atenção, que número que a gente tem que multiplicar por 1 para dar 25? 25. Que número que tem que multiplicar o 25 para dar 25? 1. E aqui? 25. Gente, quando a gente faz o MMC, o denominador não vai sumir. Então, você vai deixar já de cara o denominador 25, ok? E agora a gente vai fazer 25 vezes 25. É o famoso 625, ok? Então, vamos botar aqui, 625, mais 1, menos 75. Então, para fechar essa nossa conta, a gente precisa fazer aqui, 626, que é essa soma, menos 75. Vamos lá. Essa conta aqui dá 1. Aqui vai ficar 12, vai dar 5, né? 12 menos 7 dá 5. E aqui ficou 50, opa, 551 é o nosso numerador, sobre 25. Resposta certa, letra C de casa. Beleza? Matemática objetiva.